Fala galerinha do meu canal Iago Cruz aí para você que ainda não me conhece estou aqui na praia de redonda galera para trazer para vocês esse treino top aí na embarcação Macario depois daquele acidente que teve uma embarcação Macario essa de fora e quebrou mais né no vento duro é o primeiro treino dela com a embarcação Horizonte Horizonte vem se sair muito bem nos treinos aí galera eu espero que vocês gostem deixa o dedo no like aí para fortalecer se inscreve no canal que ainda não foi inscrito ajuda a compartilhar o vídeo aí bastante galera isso ajuda muito o canal crescer e não esquece de nos seguir no nosso Instagram Iago.Cruz.1 e até a próxima se Deus quiser Ah e não esqueçam de deixar o seu comentário que você tá achando do vídeo E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Você vive ocultamente Para o irmão desejo mal Não se conhece como gente O mesmo ser espiritual Você busca pela paz Nas palavras dos homens E clamam por um Deus Que não te responde E o que te faz pensar Que tá tudo destruído Você plantou O que foi colhido O que te faz pensar Onde Deus está Numa casa grande E não nesse lugar E o que te faz pensar Que tá tudo destruído Você plantou O que foi colhido O que te faz pensar Onde Deus está Numa casa grande E não nesse lugar É melhor ficar sabendo Não importa onde está E o que vale é o sentimento E Deus no seu pensar Você busca pela paz Nas palavras dos homens Nas palavras dos homens E clamam por um Deus Que não te responde Que não te responde O que te faz pensar Que tá tudo destruído Você plantou O que foi colhido O que te faz pensar Onde Deus está Numa casa grande E não nesse lugar E não nesse lugar E o que te faz pensar Que tá tudo destruído Você plantou O que foi colhido O que te faz pensar Onde Deus está Numa casa grande E não nesse lugar E amanhã Música 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 Música